Alô minha galera forrozeira de Santana e de toda a região Esse é o CD Arraia do Top da Bahia Só forrozão pra galera, chama Luciano! Riacho do navio, corre pro Pajeu O rio Pajeu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Pajeu O rio Pajeu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ô, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu braginho, fazer umas caçadas Ver as pragas de bui, andar nas maquejadas Dormir ao som do chucale e acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Riacho do navio Corre pro pajelo O rio pajelo vai estrejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá Riacho do navio Corre pro pajelo O rio pajelo vai estrejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Oh, se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas Foi as pegas e foi Andar nas vaquejadas Dormir a som de chucar E acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio e sem notícia Das terras civilizadas 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 Oh, três! E essa vai pra minha galera Do arraiá da pedra quente Tamo junto e misturado Chama Luciano Teclas E tome forró Esse é o arraiá do top da Bahia Chama Luciano Teclas No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas Do azul do arrebol Paixão acesa Como a luz do sol No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas Do azul do arrebol Paixão acesa Como a luz do sol Ding, ding, ding Tota o triângulo a noite inteira Amor Batendo no meu coração Ting, ding, ding Bate a saudade derradeira Calou Que vai no céu em um balão Voa meu balão Na solidão Esse luar Hoje é São João E a nossa alegria É ver você voar Oh, 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 oh Ei! Ei, oh, oh, oh Chega meu povo Que o forró já começou Chega meu povo Que o forró já começou Mais um sou com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebol Paixão acesa Como a luz do sol No lume da fogueira Numa noite de forró É pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebol Paixão acesa Como a luz do sol Tingu-ling-ling Toca o triângulo A noite inteira Amor Batendo no meu coração Tingu-ling-ling Bate a saudade Derradeira Calou Que vai no céu Em um balão Voa meu balão Na solidão Deste luar Hoje é São João E a nossa alegria é ver você voar Ei, ei, oh, chega meu povo que o forró já começou Ei, ei, oh, chega meu povo que o forró já começou Oh, trem bom demais menino E pra contratar o forrózão do top da Bahia é fácil 779-8135-0141 Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado a sanguessuga Nosso amor pede maçuga do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado a sanguessuga Nosso amor pede maçuga do que essa que nos dão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Aô, forró de enganado de bom Chama! Chama! Seu top da Bahia na pegada do forrozão Vamos de mais forró pra galera Chama Luciano Teclas O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Oh meu amor não vá simbora Oh fique só mais um pouquinho Se você for seu nego chora Vamos dançar só mais um pouquinho Mas quando eu entro Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão E pegar o sol com a mão Mas o candeeiro se apagou O sanfoneiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Puxa o forró continuou Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Mas quando eu entro numa farra Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão E o candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vá se embora Ou fique só mais um pouquinho Se você for seu nego chora Vamos dançar só mais um tiquinho Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Mas quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Mas o candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o candeeiro se apagou E o sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou Ela que enjoa da boneca Que é sinal que o amor já chegou no coração Meias compridas não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer Só pensa em namorar 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 Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar O rei dos paridóis Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado e diz logo em furdina Que o mal é da idade que pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Esse é o forró mais gostoso da Bahia e do Brasil Adriano Araújo, o top da Bahia Chama que é sucesso Mais uma no forrozão do top da Bahia Esse ano no dia 12 de junho eu boto o pé na estrada Eu vou lá pro junco procurar uma namorada Ano que vem no dia 12 de junho eu boto o pé na estrada Eu vou lá pro junco procurar uma namorada E assim que eu corro pela estrada a festança começa já Quando chegar na boa nova Lá, 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 lá Pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira E vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro Jumbo? Vamos, quer ir mais eu embora Quer ir pro Jumbo? Vamos, quer ir mais eu embora Essa é pra ninguém ficar parado Esse é o Forrazão do Top da Bahia Em cima do jipe velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista Cuidado com a zimburana Em cima do jipe velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista Cuidado com a zimburana Quando chegar no tapicuru alto do chão eu já tô Mas vou tomar cerveja fria e comer bode assado No boteco do Dodô Quando chegar no tapicuru alto do chão eu já tô Mas vou tomar cerveja fria e comer bode assado No boteco do Dodô E vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir mais eu vamos, quer ir pro Jumbo? Bora Quer ir mais eu vamos, quer ir pro Jumbo? Bora Vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir mais eu vamos, quer ir pro Jumbo? Bora Quer ir pro Jumbo? Vamos, quer ir mais eu bora Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que charar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o shot da alegria Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Não sei quem sou e vou mudar Não sei quem sou e vou mudar Pra ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que charar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em agonia Contra a tempestade em copo d'água Vê se afogando em agonia Vê se afogando em agonia Vê se afogando em agonia Vou embora pro sertão Dançar pelo São João E farrilhar com mais de mil Vê os velhote attirar de granadeiro Moçada no terreiro Tirar fogo sem fuzil Eu este ano vou me embora pro sertão Dançar pelo São João Vê os velhote attirar de granadeiro Moçada no terreiro Tirar fogo sem fuzil E a menina dá brincade, né? Mamonha e café, vem sempre na mesa E as morelinhas pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu este ano vou-me embora pro sertão Dança pelo São João, farria com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Dança pelo São João, farria com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E esse é o arraia do top da Bahia Eu este ano vou-me embora pro sertão Dança pelo São João, farria com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E eu este ano vou-me embora pro sertão Dança pelo São João, farria com mais de mil Vê os velhote a tirar de granadeiro Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina da brincade ané Mamonha e café, vem sempre na mesa E as morelinhas pra servir com alegria Quando for no outro dia tem buchada Com certeza Adriano Araújo Hora de dançar e se apaixonar com Adriano Araújo É dois pra lá e dois pra cá Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Eu vou, eu vou Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Vem dançar coladinho, vem E vem com Adriano Araújo Faz uma pra matar a saudade Salve, ropera e seus teclados É a pegada do top Me diga Por que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga Quem te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Fala que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 Oh, moda gostosa demais da conta É só gritar na cintura da morena Dois pra lá e dois pra cá Simba! Me diga por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga quem te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Fala que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Fala que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Luciano Teclas Bora dançar forró com Adriano Araújo Chama Luciano Teclas As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem Embora seu pai não queira, eu me case com você Embora seu pai não queira, eu me case com você Só depois de nós casados moreninha, ele vai nos compreender Só depois de nós casados moreninha, ele vai nos compreender Não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver E o sol já vai entrando, e a saudade vai atrás E o sol já vai entrando, e a saudade vai atrás Vou casar com aquela linda moreninha pra nós dois viver em paz Vou casar com aquela linda moreninha pra nós dois viver em paz Oh, paixão de mais menino Esse é o melhor forró da Bahia e do Brasil Adriano Araújo Embora seu pai não queira, eu me case com você Embora seu pai não queira, eu me case com você Só depois de nós casados moreninha, ele vai nos compreender Só depois de nós casados moreninha, ele vai nos compreender Fui na casa da morena, perdi água pra beber Fui na casa da morena, perdi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Puxa o fole, tamponheiro! Chama que é sucesso! Chama! Chama! O top da Bahia! E essa não podia faltar Chama no seno teclas Aí! Oh, trem! Chama! Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Eu fui rico de amor E hoje estou tão só E essa vai pra todos os forrozeiros apaixonados Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Eu fui rico de amor E hoje estou tão só Mais uma pra ninguém ficar parado Chama! Chama na bota que é sucesso papá Vem dançar porra de verdade Com o top da Bahia Vem! Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Eu só danço se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Eu só danço se for um forrozão Mas eu dancei demais E acabei deixando ela suada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Chama Luciano Teclas Esse é o forrozão do top da Bahia Essa é pra ninguém ficar parado Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Ela me disse o quê? Eu só danço se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Eu só danço se for um forrozão Mas eu dancei demais E acabei deixando ela suada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Só no forrozão Só no forrozão Chama que é sucesso papai E essa é pra ninguém ficar parado Chama o Luciano Teclas Vai! Ô trem! Chama na bota! Chama! Chama! Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Vai! Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Bailão gostoso Bailão gostoso Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso E vai até o amanhecer Dança menina Seu corpo de violão Dança menina E mexe com meu coração Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Chama Luciano Tchala Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhecer Dança menina Seu corpo de violão Dança menina Mexe com meu coração Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Vai! Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Ô lê lê, ô lá 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 E a galera tá gostando de dançar Ô lê lê, ô lá 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 O top da Bahia que chegou para balar Chama o Luciano! Eu me perdi no seu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Essa vai pra todos os casais dançar coladinho Coladinho com o top da Bahia Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Mas eu preciso te encontrar Preciso te encontrar Mais um forrozão apaixonado Só vai pra recordar Chama Luciano Teclas É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor Chama no forrozão Luciano Teclas Chama! Esse é o forrozão do top da Bahia Adriano Ararujo Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo o meu céu Minha estrela é você É um fogo, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo só você Chama Luciano Teclas Adriano Ararujo O top da Bahia No forrozão Chama! Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é todo o meu céu Minha estrela é você É um fogo, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Quando estou perto de você Eu amo só você É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo só você Vem na pegada do top Chama! Adriano Ararujo Pra tocar no paredão É show, papai!